Santa Maria, havia muitos sem casa, mas não havia organização. O aluguel na época comia junto com a gente, almoçava, jantava, e o que a gente tinha era mais para ele do que para a gente mesmo. Naquela noite a gente se preocupou em ocupar, em estar lá, porque no outro dia a reação foi violenta da cidade. Porque daí o teu pai sempre dizia, o Dino dizia, que sem luta não há vitória. Então a gente tinha que dar naquela, se nós não lutassem, nós não íamos alcançar aquilo que nós queríamos. Então nós tínhamos que lutar. E aí E aí E aí E aí E aí